Vandinha, tem sinais que a gente consegue detectar se a gente está num relacionamento kármico ou não? Eu vejo uma situação que acontece muito na live, que às vezes as pessoas perguntam Vandinha, eu conheci o fulano de tal e parece que eu já conheço ele há muitos anos. A gente tem uma afinidade muito grande, mas acabei de conhecê-lo. Isso é um sintoma? Isso, mas é um sintoma kármico, mas não chega a ser tão negativo. Então é um sintoma de reencontro, isso é um reencontro de vidas passadas, mas aonde acaba pegando um pouquinho só do karma, por quê? Traz esse reencontro, dessa ligação gostosa, mas muitos casos não engrenam, porque ficou passado, então realmente teve a ligação kármica, ancestral, e hoje não tem mais o complemento mais. Aquela pessoa que tem dificuldade de lidar com a separação, às vezes já acabou a separação, mas ela não consegue esquecer a pessoa, mesmo que a pessoa tenha sido uma má pessoa com ela. Prisões kármicas. Essa aí também, a queima de karma ajuda, uma terapia interna para expurgar, para retirar tudo isso. É uma prisão kármica. E sem contar aqueles relacionamentos de altos e baixos, né? Parece que nunca. A briga vem do nada, né? Exatamente. O relacionamento, quando tem muitas brigas, né? E é o que você falou, que aonde vem do nada, são também perturbações kármicas. Então, aquele casal, infelizmente, eles já vieram com o obsessor, perturbando ali aquele casal, aonde qualquer coisa, qualquer item, né? Acaba virando uma carga negativa, uma grande confusão. É isso, olha. Se você acha que está vivendo um relacionamento kármico, está sobre essa energia, que não é legal, né? É uma energia que vai e volta, você tenta sair desse ciclo e não consegue, né? É, o ritual, ele ajuda muito, beleza? Muitas pessoas acham que não, mas se você se cuida, se você quebra nas energias espirituais isso, né? A tendência do novo broto é ser um broto purificado, um broto energético. E lembrando, né, Bandinho, o ritual não é uma coisa mágica, né? Você faz a sua parte e a pessoa que participa também tem que estar fazendo a dela, né? Principalmente quando a gente fala em karma. As pessoas têm que saber qual que é a lição perante aquilo tudo que acontece. Exatamente. E ter a fé, né? Porque todo ritual, ele requer a fé. Então, a partir do momento que você tem a fé, né? Você tem e traz toda uma transformação aí positiva pra tua vida. Tá aí, gente. Eu convido vocês pra estar participando. O ritual acontece no próximo dia 25 de novembro. É uma segunda-feira. Vem participar com a gente. Vem de coração aberto. Porque nesse ritual, o coração tem que estar aberto. Pra gente poder estar mudando de atitude. É, não vim por vim, entrar por entrar. Ou, de repente, Santomé. Ah, eu vou comprar só pra ver se ela é boa mesmo. Então, fique na tua casa, né? Fique descansando, que é melhor. Entra no ritual. Entra de coração aberto. Entra com amor. Pra que você possa também receber o amor, né? Olá, filhotes. Passando mais uma vez pra convidar todos vocês pra esse próximo ritual, que vai estar sendo realizado no dia 25 de novembro. Queimas de maldições, carmas e várias energias negativas. Sendo elas desta vida atual, ou de vidas passadas, ou, infelizmente, aquelas que a gente agrega, infelizmente, no nosso dia a dia. Então, tem muitas maldições, tem muitos carmas, né? Que a gente acaba criando nesta vida de hoje. Então, esse ritual, a junção, a função dele é tanto destruir carmas de vidas passadas, carmas realizados, infelizmente, nesta vida atual, ou maldições vindas, né? De cargas negativas, ou de qualquer outra demanda. E nesse ritual, por mais que seja a queima de carmas, vai ter a energia dos pedidos negativos pra eliminar os pedidos negativos. Então, as escritas, né? Do pedido negativo, queimado na santa fogueira, né? Naquela fogueira sagrada, no fogo sagrado ali, pra queimar essas energias negativas. E vai ter o balaio das energias positivas. Porém, esse balaio, ele só vai na força de Ogum, na lua nova. Então, na lua minguante, esse balaio, ele vai ficar em expurgação. Quando for a lua nova, a gente tira o balaio e coloca no pé de Ogum. O novembro é um mês muito sagrado. É o mês dos nossos ancestrais. É o mês das almas. É o mês dos finados, que é os nossos ancestrais. Então, na magia, é o mês que eu adoro trabalhar pra queimas de carmas. Porque é onde a gente pode convocar todas as forças positivas também dos nossos ancestrais. Pra que os nossos ancestrais nos cubra, nos fortaleça. Então, esse ritual, cultivado, realizado neste mês de novembro, vai nos ajudar a nos libertar de todas essas cargas negativas. Mas, mamis, o que essas energias causam na nossa vida? Causa, filhotes, um rombo. Mas um rombo tão grande. De ódio, mágoa, tristeza, aborrecimento. Travas. Essa energia toda, ela começa, literalmente, a travar a tua vida e impedir você de andar ou até mesmo de recuperar os teus caminhos. Então, são energias que, diga de passagem, é pior do que uma demanda, do que um feitiço. Porque o karma, essas energias em si, elas atraem o quê? Obsessores. E esses obsessores, quando não são tirados, eles são os piores destruidores do caminho. Vai ter o adoçamento. Mas, cada adoçamento, cada ritual, o adoçamento, ele tem um significado. Tem um senhor, um tutor, né? E, nesse, a gente vai trabalhar primeiro no adoçamento, antes de entrar no caldeirão do adoçamento, quebrar os karmas, quebrar os bloqueios, quebrar e retirar todas as dificuldades que possa estar impedindo aquele casal, ou aquela família, ou aquela empresa, de ter a doçura, de ter o equilíbrio, de ter a verdadeira compaixão. Também vou estar fazendo a quebra de maldição ligada às dificuldades amorosas, familiar, ou até mesmo empresariais. E eu convido todos vocês, para esse dia 25 de novembro, não perca, filhotes. Venham todos vocês, para esse dia 25 de novembro, nesse ritual incrível, que é o ritual que todo ano praticado por mim, o ritual de karma, nesse mês maravilhoso, que é o mês dos nossos ancestrais, que é o mês de novembro. Um grande beijo de estrela. Espiral, 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 queime o que há de ruim, leve tudo mal...